Fala Doc, tudo bem? Aqui é o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre exame físico de cabeça e pescoço. Doc, lembra que a gente já conversou sobre exame físico geral, depois a gente falou um pouquinho sobre exame físico de pele e agora a gente está fazendo exame físico segmentar e a gente vai começar falando sobre exame físico de cabeça e pescoço. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o tamanho e forma do crânio, posição e movimentos, superfície de couro cabeludo, exame físico geral da face, dos olhos de superfície, do nariz, da cavidade oral, o exame otorrinolaringológico, o exame da tireoide, os exame dos vasos cervicais e por fim dos linfonodos cervicais. Doc, como sempre, vamos começar com uma questão, dá um pause aí, lê com calma e no final a gente discute ela juntos. Sobre exame físico da cabeça, então lembrar que ele compreende a observação do tamanho e da forma do crânio, das posições e movimentos, superfície de couro cabeludo, exame geral da face, exame dos olhos de superfície e supercílios, exame do nariz, exame da cavidade oral e exame otorrinolaringológico. Nada mais é que a rinoscopia e a otoscopia, que é o que cabe no exame físico da cabeça. Sobre o tamanho do crânio, então, Doc, basicamente aqui a gente tem a normocefalia e os dois tipos principais de alterações, que é a macrocefalia, nada mais é que um crânio anormalmente grande, né, aqui a causa mais comum é a hidrocefalia e a microcefalia, e ao contrário da macrocefalia é quando você tem um crânio anormalmente pequeno, né, em todos os diâmetros. Aqui diferentes coisas podem gerar uma microcefalia, ela pode ser congênita, hereditária ou mesmo de causa desconhecida, né, ou mesmo pode ser decorrente de alguma doença cerebral, como toxocongênita, ou encefalites, meningocefalites, certo? Você tem uma redução global aí do crânio. Isso geralmente é visto em crianças, tá, por isso que a gente tem que estar atento ao exame físico do crânio da criança. As formas do crânio também, as principais alterações ocorrem em crianças, né, o primeiro delas é a macrocefalia, que é o crânio em torre, basicamente você tem uma cabeça mais alongada, mais pontuda, lembrando literalmente uma torre. É a forma mais comum de crânio estenose e pode ocorrer isolada ou associada a outras anomalias esqueléticas. A escafocefalia, então, basicamente você tem uma elevação da parte mediana do crânio, conferindo um aspecto, então, de navio, de casco de navio invertido, também é mais comum ser observado em crianças. E a dolicocefalia, então, é quando você tem um aumento do diâmetro ântero-posterior, né, que se torna muito maior do que o diâmetro transverso, tá? Doc, isso são definições básicas para que a gente fique atento toda vez que a gente vai fazer o exame físico de uma criança, tá? Posição e movimentos, então, aqui basicamente a gente tem duas que chamam a atenção. O desvio de posição mais frequente, né, relacionado a pescoço e crânio, é a torcicólogo. Então, basicamente, você tem uma contratura muscular que leva à inclinação lateral da cabeça. Em relação aos movimentos, então, que a gente observa no crânio, os movimentos anômalos mais comuns são os tiques, né, que são contrações repetidas, né, mais ou menos involuntárias de um determinado grupo de músculos associados. Então, aqui basicamente tem dois tipos básicos. O toque, né, que pacientes com toque podem evoluir com tique, e a síndrome de torrete, né, que acaba tendo um tique mais severo, então, mais grave, né, associado. Superfície de couro cabeludo. Então, lembrar que deve ser avaliada pela inspeção e palpação do crânio, e essa palpação não pode ser dolorosa, né, é uma palpação que não deve gerar dor. Permite identificar salientes, as tomefações, boças ou hematomas. Em lactentes, é importante palpar fontanelas, e eu quero destacar isso aqui pra vocês, porque a gente tem duas alterações que chamam a atenção, né, de 0 a 2 anos, ali, a gente vai palpar fontanela na criança. Se ela tiver abaulada e saliente, a gente precisa pensar em hipertensão intracraniana, ou mesmo em processos inflamatórios, infecciosos, como nos quadros de meningite. E se ela tiver hipotência e deprimida, a gente vai pensar em graus de desidratação, né. Doc, lembra que a gente falou já no exame físico geral sobre como avaliar a desidratação? Uma das formas, então, é a palpação da fontanela, quando ela estiver deprimida, a gente pensa, então, em desidratação. Lembrar sempre de avaliar a implantação, distribuição, cor, brilho e aspecto de hidratação dos fios de cabelo. Então, lembrar que diferentes sexos têm diferentes graus de implantação. A própria diminuição, rarefação dos cabelos, então, pode configurar quadros patológicos, como calvície, por exemplo. Alteração de cor, de brilho, tudo está relacionado, por exemplo, a alterações que podem ser patológicas ou não, como ocorre, por exemplo, no hipotireoidismo, que você tem uma escassez de supercilio, escassez de cabelo. E mesmo o aspecto de hidratação dos fios de cabelo, ou mesmo se os cabelos são pintados ou não, para saber se esse paciente teve alguma exposição química ou não. Em relação ao exame físico geral da face, a gente primeiro vai procurar as simetrias, e as simetrias podem ser locais ou não. Locais aí eu estou falando de tumefações, depressões unilaterais, aqui a gente está pensando em abscessos, em anomalias congênitas, tumores. Aqui, por exemplo, provavelmente tem uma foliculite, um paciente aqui que a gente consegue observar, estou inferindo isso, o paciente fez a barba, que pode gerar uma lesão aqui e gerar uma infiltração, com formação de foliculite ou até de abscesso. E as paralisias que ocorrem, então, acabam gerando uma assimetria não local e sim mais difusa da face. Então, lembrar que ela pode ser periférica ou central. Expressão fisionômica, então, faz parte da avaliação das faces do paciente. Então, a gente tem primeiro a avaliação da face, se é uma face típica ou atípica, se indica alguma doença, e as expressões geradas. Então, lembrar que o paciente pode se apresentar com um grau de tristeza, o paciente pode se apresentar deprimido, feliz, enfim, alegre. Isso tudo a gente consegue ir observando o paciente, observando durante o exame físico geral do paciente e durante o exame físico geral da face. Pele e pelos também. Então, aqui a gente avalia a coloração da pele, presença de lesões, estado de hidratação da pele no rosto, né? E distribuição e característica dos pelos da face, bem como a gente fez no couro cabeludo. Agora, falando sobre o exame dos olhos e supercílios, então, a gente vai iniciar avaliando as pálpebras do paciente, verificar aqui a presença de edema, a gente tem um exemplo aqui de edema, retração palpebral, o edema, por exemplo, a gente tem em pacientes que tem calasso, o famoso terçol, retração palpebral, equimose, né? Aqui a gente vê um grau de equimose bem importante, com diferentes graus aí de evolução da equimose, lembrar que ela passa por diferentes colorações, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o roxo, o vermelho, né? O roxo, o tom mais azulado, esverdeado, e aqui mais o amarelo, então, um processo de cicatrização ali. A presença de chantelasmas, que são depósitos de gordura, por exemplo, em pacientes que têm colesterol aumentado, a presença de epicanto, né? Que pode ser medial ou lateral, então, ocorre, por exemplo, em pacientes que têm uma face sindrômica, né? Muito comum na síndrome de Dow, as próprias pitoses palpebrais e as paralisias. Tudo isso a gente consegue vendo, né? Fazendo um exame físico aí do paciente, observando a pálpebra dele. Enoftalmia, então, a gente já falou um pouquinho lá no exame físico geral, quando a gente falou de desidratação, a enoftalmia é nada mais é do que o globo ocular afundado pra dentro da órbita, com diminuição, então, da fenda palpebral. Ela ocorre, basicamente, em duas condições. Quando no lateral, ela vai ocorrer ali, por exemplo, na síndrome de Claude Bernard Horner, que é uma síndrome rara, né? Mas você tem, basicamente, uma paralisia simpática cervical e você tem um afundamento unilateral. E o mais comum, né? Quando você tem desidratação. Então, aqui, essa imagem que eu coloquei é uma imagem de desidratação, em que você tem um afundamento dos olhos, né? Os olhos encovados bilateralmente. Esoftalmia, por outro lado, é quando você tem o globo ocular projetado pra fora. Então, basicamente, é o famoso olho esbugalhado, né? Que ocorre, por exemplo, em pacientes com hipertiroidismo, né? Isso que é comum, por exemplo, uma face base do viana, né? Ou face de hipotiroidismo, como a gente já conversou na aula de exame físico geral. Falando ainda dos olhos, existem os desvios também. Então, ele é observado no estrabismo, né? Lembrando que ele pode ser divergente, quando o paciente tem um desvio lateral, né? Ou convergente. No divergente, basicamente, a gente vai ter uma paralisia do músculo reto medial, né? Então, o reto medial, ele ancora o olho aqui. Quando você tem uma paralisia, ele faz um desvio divergente, né? Ou lateral. E, por outro lado, se você tem uma paralisia no sexto par, né? Do músculo reto lateral, o músculo que ancora o olho aqui, ele deixa de ancorar esse olho e você tem um desvio, então, convergente. Certo? Sobre os movimentos involuntários dos olhos, né? Basicamente, tem um nistagmo, que é o mais comum. Ele consiste em abalas do globo ocular e oscilações rápidas e curtas dos olhos. Ele pode ser horizontal, rotatório ou vertical. Então, a gente tem aqui no horizontal, geralmente, causas periféricas, vestibulares, né? E no vertical e no rotatório, causas centrais. Lembrar que, se for congênito, geralmente ele tem causa ocular. Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, o albinismo, né? Ele acaba sendo mais comum, então, tendo causa ocular. E, se ele for adquirido, ele pode ter causa labiríntico ou central. Se é causa labiríntico, como quando você tem desequilíbrio de otocônia, por exemplo, você tende a ter mais nistagmo horizontal. E, quando tem causa central, como, por exemplo, AVCs, lesões expansivas, você tende a ter nistagmo vertical ou rotatório. Certo? Ainda falando sobre olhos e supercílios, a gente vai falar um pouquinho sobre as conjuntivas. Lembrar que, normalmente, as conjuntivas são rosas, né? E a gente consegue observar uma rede vascular levemente desenhada. Aqui a gente tem algumas alterações, mas perceba, por exemplo, aqui no primeiro olho em que você consegue ver uma rede vascular, né? Elas podem se tornar pálidas, como a gente tem na primeira imagem, aqui a gente tem um pouco de perda da coloração rosa. Então, ocorre nas anemias, por exemplo. Pode se tornar equitérica, né? Como a gente já falou nas alterações de pele. Então, ocorre em hepatopatas, ali nas anemias hemolíticas. Então, você vai ter uma equiterícia das conjuntivas. Ou pode ficar hiperemiada, como, por exemplo, nas conjuntivites. Aqui a gente consegue ver um aumento importante que dá hiperemia das conjuntivas. Sobre o tamanho das pupilas, então, basicamente, a gente tem a medrias e a miose, né? Medrias é quando você tem pupila dilatada e miose é quando você tem pupila contraída. Para lembrar disso, é muito fácil. Lembrar que medrias, então, é uma palavra maior, então as pupilas estão maiores. Miose é uma palavra menor, então as pupilas estão menores. Aqui a medrias e o olho com a pupila dilatada. E miose, então, com o olho com a pupila contraída. E anisocoria é o terror do plantão, né? Então, anisocoria é quando você tem pupilas de tamanho desigual, né? Uma pupila, por exemplo, midriática e uma pupila miótica. Então, isso aqui possivelmente deriva de uma lesão do sistema nervoso central. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Sobre o reflexo pupilar, a gente tem o reflexo fotomotor, que é quando você tem uma contração pupilar à luz. Então, você incide uma luz no olho e você gera uma contração pupilar. E ele pode ser... Ele pode não, ele deve ser consensual, né? Ou seja, você incide luz nessa pupila e a pupila do outro lado também deve contrair, certo? E, por fim, a gente tem o que a gente chama de acomodação, né? Acomodação convergência. Quando você acaba incidindo uma luz, você vai ter contração das pupilas e convergência dos globos oculares à medida que o nariz se aproxima, então, do foco luminoso. É muito legal, você nunca fez isso. Teste fazer, então, um dia que você estiver atendendo alguém, ou mesmo em algum amigo ou familiar seu. Põe uma luz, testa ali o reflexo fotomotor ou consensual. Por fim, falar sobre acomodação convergência, doc, que é quando você incide uma luz no nariz do paciente e existe contração das pupilas e convergência dos globos oculares à medida, então, que se aproxima do nariz um foco luminoso. Então, isso é muito legal, você nunca fez, então, façam seus pacientes, amigos, familiares, enfim, né? Teste aí o reflexo fotomotor, consensual e acomodação convergência. Põe um foco de luz, aproxima um pouquinho do nariz, você vai ver, então, as pupilas contrair e os olhos convergirem, certo? Sobre a movimentação ocular, lembrar que a gente sempre vai testar solicitando que o paciente movimente os olhos de um lado para o outro, para cima e para baixo. Isso a gente pode fazer na parte de exame dos olhos, né? Quando você estiver fazendo exame de cabeça e pescoço, mas acaba ficando muitas vezes para o exame neurológico isso. Agora, em relação ao exame do nariz, então, a gente vai ter a inspeção externa, né? É possível evidenciar deformidades não patológicas e alterações indicativas de lesões diferentes e etiologias, como, por exemplo, a rinofima, né? Que é o exemplo dessa imagem. Você tem uma infiltração no nariz aqui, tornando o nariz um pouquinho maior. Isso não necessariamente determina a doença, e sim pode ser fisiológico. Hipertrofia total pode ser observada também, principalmente na agromegalia e no myxedema. Doc, esse paciente aqui, ele era um lutador muito famoso e ele foi uma das inspirações, né? Reza a lenda, né? Para o filme do Shrek. Perceba que ele tem estigmas de agromegalia, né? A famosa face agromegálica, que a gente já conversou. Como alguns ossos do nosso corpo não tem fechamento de epífese, como os ossos da mandíbula, da maxila, a gente acaba tendo crescimento dessa região por conta do aumento do hormônio do crescimento. Então, uma das regiões que cresce aqui é o nariz, né? Gerando, então, essa hipertrofia total. Nariz em cela também, que é uma deformação quase sempre congênita, muito comum na sífilis congênita. Então, você tem o formato de cela no nariz. E lesões destrutivas, né? Como dietiologia neoplásica ou inflamatória. Aqui, por exemplo, o CBC ou o SEC. Esse aqui pode ser tanto o CBC quanto o SEC, carcinoma base celular, e o carcinoma espino celular, né? Que está presente no nariz, aqui uma região que pega muito sol. A presença de lesão ulcerada nessa, lesão destrutiva nessa região, deve chamar atenção, deve acender uma lâmpada aí. Ainda sobre o exame do nariz, a gente pode observar batimento de asa do nariz, né? O BAN, que pode ser encontrado, então, em pacientes aqui com desconforto respiratório importante. A gente sempre fica atento em crianças, por exemplo, que estão taquipinéica, aí você consegue observar que eles começam a utilizar a musculatura acessória. E o batimento de asa do nariz é uma das formas de tentar melhorar, então, a respiração. Involuntariamente, claro. Observar também se existe corrimento, fluxo ou obstrução nasal, e sempre testar a permeabilidade de cada narina. Basicamente, você vai ocluir o nariz do paciente, vai comprimir, então, contra a parede lateral, assim, e vai pedir o paciente respirar bem fundo. Aí você vê como que está a permeabilidade. Aumento de cornetos, né? Hipertrofia de cornetos, inflamação, secreção, tudo isso altera a permeabilidade de via aérea. E, por fim, né? No exame do nariz, a gente vai fazer a palpação dos seios nasais. Então, você vai palpar ali, aqui, principalmente, os seios frontais e o maxilar, né? Que é o que a gente consegue palpar. E, se tiver dor, a gente vai levantar a presença de sinusite, claro, né? De rinocinusite. Isso, se você tiver, né? Junto com outros sintomas, claro. Agora, falando sobre o exame da cavidade oral, primeiro, vamos falar um pouco sobre a delimitação, né? Então, a cavidade oral, ela é delimitada anteriormente pelos lábios, inferiormente pelo assoalho da boca, que é onde repousa a língua. Os limites laterais são as regiões julgais, né? Da bochecha. E o limite posterior, então, são os pilares anteriores e a úvula. Doc, para falar do exame de cavidade oral, eu vou começar mostrando um pouquinho da anatomia para a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível. Então, aqui, acompanha pelos números, aqui é um livro de atlas, é uma imagem do atlas de anatomia, né? Então, a gente tem aqui na região superior o pálato, né? Então, que ele é dividido em pálato mole e pálato duro. Na região mais anterior é o pálato duro, né? O que a gente está vendo aqui, que ele é mais pálido do que o pálato mole. O pálato mole é mais na região posterior. No número 2, aqui, a gente tem a úvula. No número 3, então, a gente tem os pilares amidalianos anteriores. No número 4, os pilares amidalianos posteriores. E entre eles, a gente tem a loja amidaliana, que é onde fica as amígdalas, né? Ou tonsilas palatinas. Por fim, no número 6, a gente tem, então, aqui a parte posterior da faringe, também chamada, então, de ouro faringe, né? Que é o que a gente vai procurar aí por hiperemia, né? Por sinais de inflamação. E, claro, o número 7, aqui, é a língua. Lembrar, então, sempre que você for baixar a língua do paciente para examinar, utilizar os dois terços anteriores para não desencadear o reflexo nauseante. Sobre a avaliação da mucosa jugal, né? Então, a mucosa da bochecha, também conhecida como mucosa jugal, ela possui uma coloração rosa e avermelhada, né? Mais homogênea do que a língua. E a gente vai procurar, sistematicamente, alterações de cor e lesões, né? Novamente, eu trago aqui, então, as manchas de coplique, né? As lesões mais comuns aqui são as aftas, mas as manchas de coplique é o que chama atenção, que são esses pontos brancos aqui na mucosa jugal, porque são patognomônicas de sarampo. Então, esse é um exemplo, né, da importância de a gente procurar lesões nessa região. Pálato duro, então, aqui, basicamente, então, nessa região mais anterior, né? É o céu da boca, então, para a sua avaliação, você vai inclinar a cabeça do paciente, vai jogar uma iluminação, né, com uma lanterninha ou algum foco de luz. Em condições normais, a gente tem uma coloração mais pálida, né, esbranquiçada e com uma textura firme. A gente sempre vai olhar a presença de alterações de cor, pigmentação e lesões. Pacientes, por exemplo, tabagistas, de longa data, podem fazer lesões, né, cânceres nessa região. Pálato mole, então, na região mais posterior aqui, ele é um pouco mais rosa que o normal, né, mais rosa, né, que o pálato duro. E ele é a parte muscular, né, a parte móvel do pálato. Possui uma coloração rosa mais intensa, ele tem uma atuação importante na deglutição, respiração e fonação. Mesmo esquema, você vai inclinar a cabeça do paciente e jogar a luz dentro da cavidade oral para olhar o céu da boca dele. A língua, então, é um exame que você vai pedir para o paciente abrir a boca, né, e vai utilizar uma gase para segurar a ponta da língua, você consegue jogá-la de um lado para o outro, para cima e para baixo. E a gente pode ter diferentes alterações, né, aqui a gente pode ter, por exemplo, a presença de língua vermelha, né, a língua pálida também, que ocorre, por exemplo, em pacientes com quadro de anemia, língua vermelha em glossites, né, a púrpura também, ou mesmo com a capa, né, capa amarela ou capa branca, que é geralmente relacionado à higiene mesmo, língua inchada também, que ocorre nos quadros de glossite, ou mesmo com alterações mais específicas, né. E de parâmetros geral, a gente vai avaliar a posição, o tamanho, o cor, umidade, né, as superfícies têm alterações de textura e a existência ou não de lesões, assim como a gente vai fazer em toda a cavidade oral. Gengivas, então, por característica, né, as gengivas, elas são um tecido fibroso denso, que são recobertos por mucosa, né, é aderente ao periósteo, né, dos processos alveolares, que circundam o colo dos dentes. Então, basicamente, ela é aderente aqui no processo de inserção dos dentes. Sempre vai avaliar a cor, né, a consistência, a forma, e o desenvolvimento e a presença de lesões. Em condições normais, ela possui uma coloração rosa e avermelhada e a gente pode ter aquelas alterações de ficar mais pálida, por exemplo, em processos anêmicos ou mais hipermeadas, por exemplo, em quadros de gengivite. Sobre os dentes, então, sempre observar o número e o estado dos dentes, né, a existência de próteses dentárias e o desalinhamento da arcada dentária, né, que pode estar relacionada aí a processos dolorosos. Crianças, também, a gente vai avaliar a cronologia de aparecimento da dentição, dentição descida e dentição permanente e ver se está ou não adequado para a idade. E, por fim, a gente vai fazer a horoscopia, né, o orofaringoscopia. Então, basicamente, a gente joga um foco de luz dentro da cavidade oral do paciente, vai baixar, então, a língua nos terços anteriores. Importante não botar o palito lá no fundo, né, nos terços posteriores, que o paciente, ele pode fazer um reflexo de náusea, vomitar ou até mesmo o bronco aspirar. E aqui a gente vai observar, então, os pilares amedalianos. Doc, vou mostrar para vocês nessa imagem um pouquinho melhor os pilares, que fica um pouco mais fácil. Na região superior aqui, a gente vai ter, então, o pálato duro, né, que ele é mais branquinho. Perceba que a gente tem uma transição aqui da parte muscular com um pouco mais rosa, o que é o pálato mole. Aqui a gente tem a úvula. Está vendo que a gente tem dois pilares aqui, Doc? Nessa região aqui, ó, deixa eu tentar mudar aqui a caneta para ficar um pouquinho mais visível. Aqui na região onde eu estou botando a parte anterior do um A, aqui, são os pilares anteriores, tá? Pilares amedalianos anteriores. E aqui onde eu estou botando um P são os pilares amedalianos posteriores. E aqui onde tem essa seta aqui dentro é onde fica as amíndolas, na loja amedaliana. Então, esse é o paciente, provavelmente, que fez amidalectomia, tonsilectomia, né, porque a gente não está nem vendo ou é uma amida ali, grau 1, grau 0, né, que você não consegue ver. Quando tem hipertrofia de amígdala, na amidalite, ela vai crescer aqui, né? Pode crescer dos dois lados. E aqui no fundo, onde eu estou pintando aqui, é a orofaringe. Então, essa é a região que a gente vai ver se tem inflamação, por exemplo, ocorre nas faringites mesmo ou nos quadros gripais, certo? Passando para o exame otorrinolaringológico, a gente vai começar com a rinoscopia. Geralmente, se utiliza um espéculo nasal e com ele a gente consegue ver o vestíbulo nasal, o septo e os cornetos. Aqui a gente tem uma imagem, então, vista debaixo do nariz, né? Aqui a gente está utilizando o espéculo para abrir. Você consegue ver aqui o corneto inferior, o corneto médio, o corneto superior. Aqui o septo, a gente consegue avaliar se tem desvio de septo, hipertrofia de corneto ou mesmo hiperemia ali dessa região, por exemplo, que ocorre em pacientes com rinite alérgica. Sempre botar uma boa fonte de luz e lembrar que a gente não faz esse exame em todo mundo, até porque a gente nem sempre vai ter um espéculo disponível, né, um espéculo nasal. E a gente geralmente faz em pacientes com queijos e muitas vezes a gente vai fazer só utilizando a mão mesmo ali, porque é o que a gente tem disponível. Ainda sobre o exame otorrinolaringológico, a otoscopia, então, esse exame é de extrema importância, então, a gente vai fazer rotineiramente em todas as crianças, né, e porque lembrar que a criança faz sintoma específico de infecção de ouvido e adulto geralmente tende a fazer quando o paciente tem queijo. Então, olha só, por definição, então, a otoscopia é o exame do condutor auditivo com o otoscópio. Sempre se observando, então, o estado da pele, né, que fica aqui no entorno, a presença ou nome do cerume e a membrana timpânica. A membrana timpânica, basicamente, então, em condições normais, né, a gente vai avaliar quanto é a integridade, aspecto, cor, forma e contorno. E em condições normais, ela vai apresentar uma certa concavidade, uma cor mais perolada. A gente vai ter aqui, né, a região da onde fica, então, o cone de luz, que é onde incide a luz do otoscópio, a presença do martelo e da bigorna aqui, aderida, né, a essa membrana timpânica. E ela não vai ter nada de hiperemia, né, ela é translúcida, ali, brilhante. Lembrar que quando você tem abalamento ou hiperemia, a gente pensa em quadros de otite média, tá? E quando você tem alteração de conduta, como, por exemplo, coceira, né, que o paciente vai ter ou descamação, hiperemia de conduta, a gente pensa em otite externa, certo? Agora, passando para o exame físico do pescoço, lembrar que ele compreende a avaliação da pele, exame de tireoide, exame de vasos cervicais, linfonotos cervicais e coluna vertebral. Na pele, a gente já falou sobre as alterações de pele no exame físico dermatológico e no exame físico geral, né, então a gente vai focar um pouquinho mais agora no exame de tireoide, dos vasos cervicais e dos linfonotos cervicais. A coluna, basicamente, aqui a gente avalia fazendo palpação de processo espinhoso, palpação de músculo paravertebral, mas esse é um assunto também para outra aula que a gente vai focar quando a gente conversar sobre o exame músculo esquelético, certo? Sobre o exame da tireoide, então a gente tem dois tipos de abordagem que a gente pode fazer. Abordagem posterior, então basicamente aqui o médico ele se põe atrás do paciente e pode estar sentado em pé, né, e com as mãos então e os dedos o examinador vai rodear, né, o pescoço do paciente com os polegares fixos na nuca. Então perceba aqui na imagem que ele mantém os polegares fixos na nuca e com o dedo indicador e médio ele vai examinar então os lobos da tireoide, certo? O lobo direito é palpado pelo dedo médio indicador da mão direita e o esquerdo pelo médio indicador da mão esquerda. Sobre a abordagem anterior, então o paciente, o examinador se põe à frente do paciente e vai fazer a mesma abordagem, sentado em pé e vai utilizar os dedos em indicadores e médio para palpar, né, então a tireoide. Os polegares geralmente se apoiam sobre o tórax do paciente. Novamente, indicador e médio da mão direita palpam o lobo direito, indicador e médio da mão esquerda palpam o lobo esquerdo. Não tem método melhor ou pior isso, então você tem que encontrar o seu jeito de fazer e o jeito que você se adaptou melhor e conseguiu examinar melhor o paciente. O que a gente vai avaliar no exame de tireoide? O volume, né, se está normal ou aumentado, se tem um aumento difuso ou é segmentar. Lembrar que o aumento é chamado de bóssio, pode ocorrer tanto no hiper quanto no hipotireoidismo. Consistência também, se é uma consistência normal, se é firme, se é endurecida, se é pétrea. Lembrar que o normal é uma consistência fibroelástica. Mobilidade também, se a tireoide ela é móvel, se ela está aderida, você pede o paciente deglutir para sentir a movimentação dela. Superfície também, se é uma superfície lisa, se tem nódulos, se é uma superfície irregular. Temperatura também, se está normal ou quente, por exemplo, que ocorre em tireoidites. Frêmito também, né, se tem frêmito ou não, que pode ocorrer em nódulos hipervascularizados, por exemplo. E sensibilidade, né, se você tem uma tireoide dolorosa ou não. O normal é que ela não seja dolorosa. Passando para os vasos cervicais, então a gente vai, pela inspeção, ver se tem inturgência ou engurgitamento. Vai ver também as pulsões venosas e arteriais. Na palpação, a gente consegue sentir o frêmito, né, que é basicamente o fluxo de ar que ocorre, por exemplo, quando você tem estenose de válvula órtica, tem um aumento do jato ali. Ou na própria carótida, quando você tem algum grau aí de obstrução. E vai fazer a ausculta desse paciente no pescoço. A ausculta vai ser feita não só dos vasos cervicais, como da tireoide também, né. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a ausculta da região mais inferior, mas a gente tem três pontos básicos que a gente vai auscultar aqui do trajeto dos vasos. Então, tanto os vasos jugulares quanto os carotídeos, né, que a gente ausculta na procura de sopros mesmos, que podem indicar graus de obstrução, né, de hipersinesia, de ateromatose mesmo. Ou quando na tireoide a gente vai auscultar a ver se não tem hiperfluxo, né, que pode ser sinal de nolo, de nolo maligno, certo? Agora, pra terminar, falando do exame dos linfonodos, então a gente vai fazer a palpação das cadeias linfáticas do pescoço. Então, linfonodos pré-auriculares, linfonodos retro-auriculares, ocipitais, submandibulares, cervicais anteriores e cervicais posteriores. Então, a gente sempre vai fazer aquela avaliação básica se o linfonodo é mole, se o linfonodo é duro, se o linfonodo é fibroelástico, que é o comum, né, se ele é aderido ou não aos planos profundos, se ele é doloroso à palpação, qual que é o tamanho dele, enfim, a gente sempre vai fazer essas avaliações. Quais são as cadeias, basicamente, que a gente avalia? Então, a gente vai avaliar aqui os linfonodos retro-auriculares, que ficam na região posterior da orelha, né, os linfonodos pré-auriculares, na região anterior, os linfonodos occipitais e os linfonodos das cadeias cervicais, cervicais posteriores e cervicais anteriores, aqui divididas pelo músculo externo cleidomastóide. E, por fim, uma das palpações que a gente mais faz, os linfonodos submandibulares, né, que ocorrem principalmente em processos inflamatórios da região da garganta. Agora, vamos responder junto à questão que eu coloquei no início da aula, certo? Sobre o exame de face, assinale a alternativa correta. Letra, o exame dos olhos é muito específico, pois patologias oculares são restritas à região dos olhos. Falso, né, Doc? Lembrar que existem uma série de doenças que alteram, que fazem alterações oculares, como o hipertiroidismo, que faz aquela isoftalmia, próprio grau de desidratação que faz enoftalmia, ou mesmo alterações pupilares, ou alterações de convergência, divergência, nistagmo, que pode nos remeter, então, a lesões centrais ou vestibulares. Certo? Então, essa daqui está incorreta. Na letra B, na inspeção da face, verifica-se coloração, simetria, movimentos involuntários, edemas, massas e integridade da pele. Perfeito, né? Lembrar que quando a gente estiver examinando a fase do paciente, vai ver coloração, vai ver as simetrias locais, né, ou mais difusas, se tem edema, se tem massa e, claro, a gente vai avaliar a pele do paciente. Então, essa está correta, essa é a nossa resposta. Vamos ler as outras só para concluir. Na letra C, os movimentos involuntários da face geralmente são causados por estresse, o que coloca em segundo plano no exame. Falso, né, Doc? Existe uma série de causas que podem causar movimentos involuntários de face, como os tiques, né, que ocorrem ali no torrete ou no paciente com toque, então, não, a gente não vai colocar em segundo, né, então, esse aqui está incorreto. E D, é relativamente comum encontrar faces assimétricas, sendo esta, portanto, uma característica de pouca preocupação. Falso, lembrar que a gente tem dois tipos de assimetria principal, né, tirando as assimetrias focais, a gente tem a paralisia periférica, paralisia de Bell, ou idiopática, e a paralisia central, que também a gente tem uma paralisia periférica, mas que o paciente consegue mexer a parte superior da testa. E é muito preocupante, né, principalmente a central, em que pode remeter a um AVC. Então, não, não gera pouca preocupação. Certo? Doc, para finalizar com chave de ouro, um resuminho da aula. Tamanho e forma do crânio. Sempre avaliar rotineiramente, atentando-se para quadros, principalmente de macro e microcefalia. Em relação aos desvios e posição, né, no exame da cabeça e pescoço, lembrar sempre da torcicóloga, que é quando você tem contratura muscular, e dos tiques, né, que são os mais frequentes. Em relação às fontanelas, no recém-nascido, né, falando já em exame da palpação, né, do crânio, a gente precisa chamar atenção aqui das fontanelas, que no recém-nascido, se tiver saliente, pode estar relacionado a processo de inflamatório ou hipertensão intracraniana. Se tiver deprimida, quadro de desidratação. Em relação ao exame da face, então, aqui se destacam as assimetrias, principalmente, que podem decorrer de alterações anatômicas locais, né, ou paralisia. E, claro, os exames dos olhos, que devem ser feitos rotineiramente, porque eles não dizem respeito só à doença dos olhos, e sim doenças sistêmicas que acometem os olhos. E aqui a gente tem que atentar, principalmente, a graus de enoftalmia, né, esoftalmia, desvios e movimentos involuntários, como o nistagmo. Sobre o exame do nariz, a gente vai tentar para a forma, a presença de lesões, presença ou não de batimento de asa de nariz, que pode estar relacionada à dificuldade respiratória. E a avaliação da cavidade oral, então, a gente sempre tem que conhecer bem a anatomia da cavidade oral, né, a disposição anatômica, vai avaliar a coloração, umidade, hidratação, tanto da boca, quanto da orofaringe, na busca de sinais inflamatórios, como ocorre nas faringides e tonsilites. Em relação à rinoscopia e à otoscopia, né, do exame otorrinolaringológico, eles devem ser feitos rotineiramente em crianças, né, sobretudo até os 2, 3 anos de idade ali, uma vez que as crianças fazem sintomas muito inespecíficos, sobretudo por infecções de ouvido, então é comum, por exemplo, uma criança pequena fazer infecção de ouvido e não ter dor de ouvido ou não relatar dor de ouvido, por isso que a gente vai fazer a otoscopia rotineiramente. Em adulto, geralmente a gente vai fazer quando tem queixa, certo? Doc, essas são minhas referências, muito obrigado e até uma próxima.